Alô Rádio Nova Metrô É um caô, é um caô, é um caô, é nessa aí que eu vou É um caô, é um caô, é nessa aí que eu vou, eu vou, eu vou É um caô, é aí que eu vou É um caô, é um caô, é um caô, é um caô E o carro que você fala, olha, pensa no neguinho da maior Tirando onda pra ganhar até você confia Eu tô aqui, eu sou assim, só faço a minha Eu sou a alegria pro Mau Mau e pra Júlia Por que que foi? Por que cê tá me olhando assim? E tudo bem, eu sei que não gostou de mim Mas lá na moral, eu sou um cara legal Neguinho de favela que as meninas comam pau Bola de macerate, tá botando o rolê Porque ela é de, de, terrível Ela é internacional, só vai pra Jureirê Porque ela é de, de, terrível Ela é terrível e a gente fechou Eu sou a área viva e você é o sol É isso mesmo mulher, sou o que você sonhou Eu sou a letra, batida, cadente Janel, Luiz, Vitão, champanhe, espelho no teto Imaginando o nosso filme completo As naves, os paqueos, cartão sem limite Eu já tô mandando a pulseira os convite É o bonde pesadão, na contramão do avião Mulher terrível, passa a bebê do vilão e vem É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu vou Eu fico louco, sinto falta do carinho É você que sabe dar Aquele fogo que eu senti e não sabia Era você quem tava lá Parece brincadeira, sim, mas sinto falta do seu beijo É outro fogo que me aperta o pescoço, eu não consigo controlar É um arrepiço, o frio que às vezes dá vontade de chorar A gente briga por vestir, mas aceita o seu jeito E só você e eu, sem mais ninguém Só você, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Só você e eu, sem mais ninguém Só você, meu bem, meu bem, meu bem Se eu te oferecer, se eu te oferecer o mundo, a gente fica junto Meu bem, meu bem, juro que de nós tudo E a gente segue o rumo bem mais além Se eu te oferecer o mundo, a gente fica junto Meu bem, meu bem, juro que de nós tudo A gente segue o rumo bem mais além Eu fico louco, sinto falta do carinho, que é você que sabe dar Aquele fogo que eu senti e não sabia, era você que estava lá Parece brincadeira, sim, mas sinto falta do seu beijo É um sufoco que me aberta, o frio que às vezes dá vontade de chorar A gente briga por vestir, mas aceita o seu jeito Só você, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Eu juro que de nós tudo e a gente segue o rumo bem mais além Eu fico louco, sinto falta do seu beijo Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Vem mais, bem mais além A gente oferecer o mundo, a gente fica junto Meu bem, meu bem, juro que de nós tudo a gente segue o rumo Bem mais além Se oferecer o mundo, a gente fica junto Meu bem, meu bem Juro que de dois tudo, a gente cega o humor Bem mais além